A Câmara Municipal tem realizado, no decorrer desta semana, as audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. Confira o horário das audiências desta quinta e sexta-feira. Nesta quinta-feira haverá audiências públicas somente no período da manhã. Já na sexta-feira serão realizadas audiências tanto de manhã como à tarde. No período da manhã, Secretaria de Administração e Modernização, às 8h30. Secretaria de Segurança Pública, às 9h15, Secretaria de Serviços Públicos, às 10h e Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, às 11h. No período da tarde, Proguaru, às 14h, às 15h, Secretaria de Finanças, às 16h, Secretaria de Transporte e Trânsito e às 17h, Secretaria de Esporte. Legenda Adriana Zanotto